Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na vida de Noé Olha bem meu amor, o final da odisseia terrestre Eu sou Adão e vocês, e vocês, e vocês, e vocês Minha pequena é em baseira, o nosso amor na última hora Se eu vou fazer um amor, eu vou fazer Vivo a pé ao que o erro, a minha atração tem que se nascer de um instante Se eu vou fazer um amor, eu vou fazer A força da vida Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra